Galera, a cabinha corredeira ali, o carro passou por cima dela Estou aqui pensando em montar para a bichinha O carro passou por cima, o caba teve o prazer de passar por cima da bichinha Ela botou um negocinho aqui Estou mostrando para vocês que a gente não pode fazer de tudo para matar as bichinhas Está aqui, a corredeirinha, não faz mal a ninguém Pelo contrário, nem presa ela tem Você vê aqui, era um animal que não contém veneno, não estou maltratando Pelo contrário, peguei a bichinha que o carro passou por cima dela ali na estrada Estou tentando resgatar ela, para apanhar ela aqui Mas eu acho que não tem jeito, acho que foi bom esquinhar essa bichinha Corredeira Está aqui, a corredeira Não tem personha E o caba fez, eu fiz de tudo para evitar passar por cima Mas o caba teve o prazer de passar por cima da bichinha Está aqui, coba corredeira Não tem veneno Assim é a informação que eu tenho Que a coba não tem veneno Beleza? Só está aqui para você ver ela aqui, viu? Eu acho que que é bom esquinhar essa bichinha Hoje em dia é difícil a pessoa querer preservar Eu tento preservar os animais De toda maneira, mas a gente sempre tem um camarada Que gosta de fazer o mal Como aqui é pista, o caba Não tentou desviar Ela está morrendo O caba não deve confiar em cobra Mesmo que eu sei que ela não tem veneno Mas aí eu acho que a bichinha Não vai resistir não Ela está Está aqui Ela não vai resistir não Ela vai morrer Deixa ela aqui na sombra Aqui Aqui galera, soltei ela aqui Aí como a gente não pode pegar muito nela Que é um animal que o caba não sabe como ela vai estar Está aqui Botei ela aqui Eu acho que não sei se ela vai escapar Por causa do negócio dela que saiu aqui Está aqui Ela não está bem não Eu acho que não Pois é galera Se você por exemplo for andar na estrada E ver uma cobra dessa corredeira Tenta evitar o máximo possível Passar por cima da bichinha Porque eu acredito que é fácil você evitar Que tem gente que tem o prazer de fazer o mal Beleza? Então valeu Deus abençoe cada um de vocês aí E é isso aí Vamos proteger a natureza, né? Principalmente esses animais que não tem peçonha Praticamente servem para controle de praga Beleza? Valeu Tentei botar ela ali na sombra Mas acho que não vai ter jeito não Corredeiriazinha Valeu galera